E ae, 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 tudo bem com você? Aqui quem fala é o Pablo Youtuber, meu nobre. Estamos aqui com mais uma gameplay de The Legend of Zelda Minus Cap. E wow! Ó Pablo, você está acordado? Você está sentindo muito bem, meu nobre? Estou aqui de boa, pô, com o rei e tal. Como todos vocês ouviram, um mago chamado Vat, Vat tomando, envenenou minha jovem Zelda, transformou ela numa pedra. Se nós temos a sagrada Lâmina Picori, a gente pode quebrar a maldição. Mas o Vat quebrou ela. Contudo, a gente não vai desistir, meu nobre. A gente vai atrás dos Picori. Os Picori. Isso aí não é nada além de contos de fada, meu nobre. Como é que a gente vai achar eles? Bem, eles são contos de fadas. Mas os Picori não são lendas, eles existem. Ninguém além da família real sabe a verdade sobre eles. Os Picori que forjaram a sagrada Lâmina lá na Minish Woods, devem reparar a Lâmina quebrada e reforjar a escada. O quê? Então a gente tem que jogar o soldado na Lâmina no... Os Picori não aparecem a ninguém a não ser crianças. Os soldados podiam procurar por dias, mas não iriam achar. Ah, entendo. Se esse é o caso, então por que não mandar o Pablo? Bem, se o Pablo se recuperou, então sim. Eu queria perguntar ele para isso. Você recebeu a espada quebrada. Você recebeu a espada do seu pai, que foi feita pelo seu avô. Aí, meu nobre, lá na floresta tu vai encontrar um santuário. Aí lá, meu nobre, tu vai rezar por Jesus, vai aparecer o supermó. Toma esse mapa aí também, meu nobre, para tu não se perder, que todo mundo sabe que tu é burrão. Você recebeu o mapa de Hyrule? É uma pena que você é cego. Bora lá, meu nobre. Vai te falar, deixa eu correr, vai. Ok, peguei uma espada. Essa não é espada, é isso que é espada. Nice, bora. Bora, meu nobre. Uh, 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 uh. Enfim. Opa, um inimigo. Vamos aproveitar e usar a espada. Caraca, eu estou confundindo muito B com A, velho. Muito cabelo. Ok, a espada é básica. Se segurar não acontece nada. Você pegou um Rupee? Obrigado, meu nobre. Muito obrigado. Hum, olha lá. Fala aí, mamãe. O meu nome é Mutoh. Eu sou o carpinteiro. Eu sou o chefe carpinteiro nessas partes. O rei de Hyrule pediu... Me confiou a esse projeto. Bem. Bem, eu vi que... O ataque lá do mago... Feia merda aqui. Você sabe, criança. Você não devia estar brincando perto da... Zona de construir. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não queria falar com tu, não, meu nobre. Sai fora. Ok, né? Cadê o mapa? Me perdi. Ok. Como é que eu saio? Ah, tem que parar de estar de novo. Nossa, velho. Vou ter que me acostumar maneiro com esses controles, velho. Tô muito acostumado com Ocarina of Time. Que sim, vai ter série eventualmente do Ocarina of Time. E, aliás... Vou zerar esse jogo 100%. Opa. Uou. Vale seu rato. Opa. 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 Cadê o seu coração? Ah, ele só foi falar. Você pegou um coração. Isso aumenta a tua vida por um pouquinho. Ok. Chegamos na Floresta Minish. Ou na Minish Wood. Whatever. Ok. Não dá pra gente ir pra lá, obviamente. Mas será que dá pra gente ir pra cá? Não. Por algum motivo, a nossa espada não corta aquelas vinhas. Aquelas vinhas douradas, eu acho. Estamina vem pra aqui. Vem... Sei lá como é quente. Vem, vamos pra baixo. Não tem nada aqui, meu irmão, abrindo. Não tem nada aqui. Vem, vamos lá. Não tem nada aqui, meu irmão. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Ai, ai, me ajuda Out Ninguém vai parar eles Au, au, alguém Ajuda, ninguém pode me ouvir Hum, ok, bora ajudar o menor lá Aquilo lá era um pato Bora ajudar o menor Achamos E vocês viram meus bagulhos Ei, você aí Au, ei, não fica parado aí Faz alguma coisa Au, o que tá de errado O que tá errado com você Você gosta de me ver Levando esse abuso, me ajuda Au Foi mal, pô, foi mal aqui O jogo não tava me deixando Muito bem, aquela foi por pouco Eu não conseguia derrotar eles sozinho Mas deixa pra lá O que que baralhos está uma criança solitária fazendo nas florestas Ah, entendi Spicore Ok, meu nobre E o Vat O Vat é maldiçou alguém, o que? A lâmina sagrada Ah, é meu nobre Beleza, beleza Você sabe Você e eu temos muito em comum Bem Eu também tô numa missão de quebrar a maldição do Vat E você diz que vai reforjar a lâmina sagrada pra quebrar a maldição dele? É Bem, então você podia ter Me chamado, meu nobre Meu nome é Ezlo É um prazer Estar na sua companhia E aí, peraí, peraí Você anda tão rápido, tão rápido Você não pode ir um pouquinho mais devagar? É claro que você deve ter percebido que eu não tenho pernas Ok, vamos andar um pouquinho mais devagar Oh, oh, oh Dá uma olhada em mim Você acha que eu posso andar rápido? Tá bom Um pouquinho mais devagar Pô, tu não se mexe também? Qual é? Bora Ah Se não é uma coisa é outra Você é um garoto encrenqueiro Aí, agora você não pode me deixar pra trás Hum É bem confortável aqui Mais confortável que tu que parece, com certeza Ei Pode falar Você Não tá de boa? Ok, ok Vou dar uma ajustada aqui Agora Aposto que um garoto que nem você tem que me prender muito sobre o mundo Você precisar da minha ajuda Pressione Start E eu vou te ajudar, meu nobre Uh Pegamos chapéu Como é que será que ele deve estar sentindo o pato? O Ezra Eu tô rolando com ele no chão Será que ele tá machucado? Sei lá, meu nobre Eu só sei que Eu vou terminar esse vídeo por aqui Depois de ter sido De ter ganhado Um chapéu de graça E ter agora um pato na minha cabeça Acho que Tá uma boa hora pra acabar o episódio Eu vejo vocês aí, meu nobre No próximo vídeo Tirei o Zelda Minish Cap Eu quase ia falar Majora's Mask Queima, falou Falou Tirei o Zelda Tirei o Zelda Tirei o Zelda